Boa noite, terça-feira, 10 de dezembro, e você vai ver nesta edição. O plenário mantém três vetos do Poder Executivo. Duas matérias do vereador Luiz Miguel Chais. A primeira pretendia obrigar a divulgação da lista de espera em consultas médicas por especialidades, exames e cirurgias na rede pública. Aprovada a contratação de técnicos de enfermagem para o hospital municipal. Serão dez profissionais contratados pelo período de um ano. Esse processo pode ser prorrogado legalmente por mais um ano. Criação de zona de uso especial é aprovada por unanimidade. A transformação de macrozona de proteção de mananciais em zona de uso especial no distrito de Paço do Miranda vai possibilitar a extração de rocha basáltica e britagem. Programa de combate ao assédio sexual no transporte coletivo será criado em Passo Fundo. Fico ali se espregando nojentamente, né? E as pessoas muitas vezes aquadas não têm o que fazer. Então esse projeto de lei também vai ser importante. Nós temos que trabalhar e acabar com isso que está acontecendo. O Jornal da Câmara desta noite inicia apresentando a sessão extraordinária realizada antes da primeira plenária da semana. A reunião especial marcou a eleição da quarta secretaria da mesa diretora para 2020. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do vereador que se inscreveu para ser o quarto secretário. Senhor presidente, o vereador que subscreve vem até a vossa excelência conforme prevê o artigo 12, inciso 3º do regimento interno dessa casa legislativa. Acordado com os nobres e diz, colocar o meu nome João dos Santos, que na época era suplente do vereador Matheus Vesp, que estou à disposição para ocupar a vacância da quarta secretaria da mesa diretora eleita para o ano de 2020. Passo Fundo, Capital Estadual e Nacional da Literatura, 9 de dezembro de 2019. Assina vereador João dos Santos, líder da bancada do PSDB. Coloco em votação o nome do vereador João dos Santos para assumir a quarta secretaria da gestão do ano de 2020. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, contrário que se manifeste. Aprovado por anonimidades presentes. Coloco em votação, segunda votação. Coloco em votação a indicação do vereador João dos Santos para a quarta secretaria da gestão do ano de 2020. Vereadores que concordam, permaneçam como estão, os demais se manifestem. Aprovado por anonimidade. Eleito então para a quarta secretaria para a mesa diretora gestão do ano de 2020, o vereador João dos Santos. A mesa diretora para o próximo ano ficou composta da seguinte forma. Saúl Spinelli é o presidente e Ronaldo Rosa o vice. Roberto Gabriel Tozon, Eloy Costa, Rafael Colucci e João dos Santos são os secretários. E logo em seguida, na sessão ordinária, a Câmara de Vereadores apreciou oito proposições, incluindo três vetos. Acompanhe o resumo na reportagem de Paula Petrini. Durante a ordem do dia, foram mantidos os vetos do Poder Executivo Municipal a duas matérias do vereador Luiz Miguel Chais. A primeira pretendia obrigar a divulgação da lista de espera em consultas médicas por especialidades, exames e cirurgias na rede pública. Projeto muito tranquilo, de transparência. Um projeto em que nós alencamos toda a legalidade dele. Cumprimento a todos os colegas vereadores que nas comissões deram os pareceres favoráveis à Procuradoria. E se os senhores observarem a justificativa do veto do senhor prefeito, foi uma justificativa que não justifica. Vetar apenas por vetar. Porque esse projeto é um projeto muito bom para nós, como legisladores. Quem de nós, até hoje, não recebeu a visita em nosso gabinete da situação de um procedimento, de uma cirurgia, de uma consulta, em que a pessoa não sabe qual é o lugar que está, não sabe qual é o mês que vai consultar, não sabe como é que está essa situação. A outra proposta rejeitada era para tornar obrigatório o plano de evacuação em situação de risco nos estabelecimentos de ensino. O assunto foi tema de uma audiência pública na Câmara Municipal. E, diga-se de passagem, o projeto recebeu aqui vários elogios, inclusive da Secretaria Municipal de Educação, Corpo de Bombeiros. e é um projeto tranquilo, é um projeto simpático, onde hoje os nossos alunos da rede municipal, nem professores, nem servidores, possuem este esta situação de emergência caso ocorra algum sinistro. E, novamente, o veto do senhor prefeito municipal, novamente, vício de origem, que nós não entendemos qual é o motivo do vício de origem, já que é as escolas do nosso município. E o terceiro veto foi ao texto do vereador Pedro Danelli e contemplava as empresas que prestam serviço para a Prefeitura de forma terceirizada. O parlamentar pretendia que 10% das vagas fossem reservadas para deficientes e mulheres vítimas de violência. Nós temos hoje uma dificuldade muito grande de abrir concurso no município, onde a maioria dos serviços estão sendo terceirizados, e não é só passo fundo, o Estado também está terceirizando muitos serviços. Baseado nesse pensamento e nessa ideia, nós pensamos que poderíamos deixar um número de vagas das empresas que prestam serviço para o município. Por exemplo, hoje na área da saúde, praticamente as atendentes são todas, na parte de limpeza, na parte, enfim, quase o serviço mais mais prático, podemos dizer assim, são terceirizados, mas temos que não pode ser terceirizado, mas esses são. Então, o nosso projeto era que essas mulheres, quando elas sofrem a violência lá do lar, do marido, enfim, do companheiro, vão para a casa de apoio, que tenha, que elas tenham uma oportunidade de trabalho para que elas não precisam retornar para casa, parece que eu consigo se manter sem retornar para casa. Vão trabalhar, vão seguir a vida delas, hoje acontece o contrário, hoje elas voltam novamente para casa e são novamente agredidas, muitas vezes com violências piores do que as primeiras. na verdade, quem olhou, não sei se os senhores vereadores olharam toda a justificativa do executivo, dizendo que compete ao executivo, à iniciativa, só que eu entendo que se conseguisse colocar uma cláusula na licitação, teria oportunidade de um trabalho de emprego no município, então nesse sentido que a gente encaminhou esse projeto. E depois do intervalo a gente continua repercutindo o resultado da ordem do dia. O mundo precisa conhecer o Brasil by Brasil. Somos exemplo de sustentabilidade, com mais de 60% de nossa vegetação nativa conservados. Temos a maior biodiversidade do planeta, com mais de 100 mil espécies animais e 40 mil vegetais, 20% da vida da Terra. Nossa matriz energética é limpa e renovável e temos um código florestal que é modelo para o mundo. Conheça um novo Brasil, consciente e sustentável. Conheça o Brasil by Brasil. Como a vacina age no organismo das pessoas? Quando a pessoa toma uma vacina para se prevenir de uma doença, os componentes dessa vacina fazem com que o sistema imunológico produza anticorpos que vão defender seu corpo. Dessa forma, se houver contato com pessoas doentes, contato com objetos contaminados e outras situações, os anticorpos irão destruir os agentes infecciosos e isso evitará o adoecimento ou o agravamento do caso. Mas essa proteção só é possível porque a pessoa foi vacinada. A vacinação é segura e é a melhor forma de se proteger. Ao contrário do que se ouve por aí, as vacinas não causam doenças e nem mesmo autismo. Vários estudos sérios foram realizados e os resultados demonstram que não existe relação entre a vacina e esse transtorno do desenvolvimento. Com proteção as doenças não voltarão. Saiba mais em saúde.gov.br barra vacinar é proteger. Estamos de volta para conferir o que disse o líder do governo sobre a matéria do Poder Executivo que foi aprovada de forma unânime na sessão plenária de ontem. O texto dispõe sobre a contratação de técnicos de enfermagem para atuar na rede pública de saúde. O Hospital Municipal Dr. Cesar Santos está prestes a ter boa parte da sua reforma e ampliação inaugurada pelo município. Diante disto já hoje no quadro atual existe uma defasagem de profissionais das mais diversas áreas entre elas técnico e enfermagem. Agora com a ampliação do hospital e outros serviços que passam a ser oferecidos haverá ainda muito mais a necessidade desse profissional. Então esse profissional vai dar o suporte necessário para o atendimento imediato quando as pessoas forem procurar seu atendimento no municipal e os casos mais graves sim posteriormente passando então para o atendimento de um médico. Mas muitas vezes o técnico de enfermagem às vezes quando é para fazer um curativo às vezes quando é para fazer um primeiro atendimento já adianta o processo e resolve muitas coisas inclusive diminuindo a demanda de atendimento por parte de médico. Serão 10 profissionais contratados pelo período de um ano esse processo pode ser prorrogado legalmente por mais um ano mas a princípio serão por 12 meses período em que o município espera já obter condições maiores até para que seja realizado um concurso público. Então 40 horas semanais os profissionais irão trabalhar e a Câmara autorizando o Executivo depois sancionando e o processo seletivo acontecendo para este primeiro momento está resolvido ou estará resolvida a questão da falta de técnicos de enfermagem no municipal aguardando aí que outros profissionais também possam ser chamados justamente para dar todo esse suporte que vai precisar a partir de agora. O Poder Legislativo também aprovou de forma unânime um projeto de lei complementar do vereador Patrick Cavalcante. Trata-se da criação de uma zona de uso especial através de uma mudança no plano diretor. A transformação de macrozona de proteção de mananciais em zona de uso especial no distrito de Passo do Miranda vai possibilitar a extração de rocha basáltica e britagem. A área máxima será limitada em 10 hectares e meio ficando a 100 metros do Arroio Miranda. De qualquer forma o empresário Neri Fuchs salientou que os impactos ambientais e de vizinhança que estão entre as preocupações dos envolvidos serão minimizados pela tecnologia. Em todos os segmentos de produção qualquer que seja eu citei informática por exemplo tivemos grandes evoluções e na mineração não foi diferente tivemos grandes lançamentos de tecnologias novas equipamentos modernos que não produzem nenhum tipo de vibração de impacto eles tem um sistema de amortecimento nas máquinas que não transmite nem ao solo e portanto nem à vizinhança tem também a parte das detonações dos explosivos que hoje tem equipamentos explosivos com chamada linha silenciosa nem sequer ela dá um eco não dá aquele barulho desagradável então todos os segmentos tem suas linhas modernas de atividade e a mineração não foi diferente então hoje se consegue fazer uma extração sem ter impacto no solo sem ter impacto na vizinhança sem ter o mínimo impacto no meio ambiente claro que tomadas as devidas precauções. Nery Fuchs e Patrick Cavalcante que é o autor do projeto de lei complementar na Câmara lembraram que estão buscando esta alteração no PDDI desde 2014 mas o Conselho Municipal de Desenvolvimento Integrado indeferiu o processo neste ano. Esse projeto a gente vem trabalhando ele já desde 2014, 2015 e por várias vezes o CMDI acabava fazendo algumas indicações e o proprietário da área o seu Nery Fuchs juntamente com seu filho Henrique Fuchs que são os empresários acabavam fazendo as adequações nossa reapresentar o projeto do CMDI e o CMDI acaba sempre colocando o empecilho então nesse ano 2019 nós definimos não, então vamos fazer o projeto andar mesmo que o CMDI com todo o respeito que tem aos membros do CMDI ele tem que definir o que ele quer ou ele deveria dizer que não de uma vez ou não pedir adequações Agora em 2019 que ele teve de novo o indeferimento lá no Conselho e aí ele voltou para a Câmara para passar então por todas as comissões para justificar o seu pedido o empresário ressaltou que está deixando de gerar mais de 400 empregos diretos e indiretos o que ele chamou de entrave burocrático está comprometendo diversos setores e a previsão inicial são 30 empregos diretos e para cada emprego direto tem uma proporção de 13 empregos indiretos então seriam 390 empregos indiretos mais 30 diretos seriam 420 empregos que estariam sendo proporcionados desde 2014 gerando renda gerando riqueza gerando também os próprios tributos porque essa atividade ela gera ICMS com retorno para o município gera um imposto chamado CEFEM que é federal também tem retorno para o município então todos os segmentos da sociedade terminam perdendo com esse entrave burocrático Então nós queremos que desenvolvimento quando a gente olha para as fundas vindo várias empresas nós temos que ser um mecanismo de apoio às empresas que aqui estão não só as que vêm de fora e é o que a gente vai fazer aqui como presidente da CCJ e também como parlamentar aqui de Passos Fundo O parlamento aprovou ainda a criação de um programa de combate ao assédio no transporte coletivo lembrando que no Brasil é considerado crime todo comportamento indesejado de caráter sexual O vereador Aristeu Dallalana decidiu apresentar o texto após constatar o crescimento no número de reclamações de usuárias do transporte público E uma das maneiras de combater o assédio sexual seja ele verbal ou físico é promover a orientação das vítimas sobre a importância de denunciar o ato Por isso cartazes com o número 180 devem ser fixados no interior dos veículos Porque a gente vê muita reclamação das mulheres e principalmente das jovens dentro do ônibus que eles dão aquela desculpa que o ônibus está cheio que o ônibus está isso pede desculpa e ficam se espregando sim essa é a palavra correta entendeu ficam ali se espregando nojentamente e as pessoas muitas vezes aquadas não tem o que fazer Então esse projeto de lei também vai ser importante nós temos que trabalhar e acabar com isso que está acontecendo em todos os sentidos com a falta de respeito que tem com as nossas mulheres com as mulheres brasileiras que isso é uma maneira de proteger todo o sexo feminino principalmente as nossas filhas nossas netas as pessoas que ficam na vulnerabilidade dentro do ônibus uma mulher dentro do ônibus com 60, 70 pessoas ela está vulnerável a qualquer sujeito ficar ali se espregando e ela não tem direito de ficar aguentando isso não O parlamentar também sugere que as empresas de transporte público treinem os trabalhadores para que saibam agir nos casos de assédio sexual dentro do transporte O projeto de lei prevê ainda a criação de uma campanha permanente contra esse crime nas escolas municipais A escola é a base de tudo e nós precisamos fazer com que na escola as pessoas saibam do que existe e do que não existe e que peçam socorro sim as meninas que não tenham medo dentro de um ônibus principalmente está cheio de homens decente ali dentro está cheio de gente decente se alguém fizer isso peça socorro peça socorro faça com o motorista pare o ônibus chame o 190 e denuncie vá fazer essa denúncia porque isso não pode mais acontecer então ela sabendo das coisas nós temos hoje que orientar os nossos filhos e a nossa comunidade que o adolescente ele tem que saber a criança e o adolescente tem que saber o que é certo o que é errado ela tem que conhecer o malefício daquela coisa para ela nunca mais chegar perto então isso é muito importante o campeonato Copa Sul Brasil de futebol será incluído no calendário oficial de eventos do município o projeto de lei do vereador Renato Checker foi aprovado nesta mesma sessão plenária e para finalizar o último documento em votação contraria o pacote apresentado pelo governador Eduardo Leite para a reforma estrutural do estado a moção de autoria do vereador Márcio Patussi foi aprovada por unanimidade e o Jornal da Câmara termina aqui obrigada pela sua companhia e uma ótima noite Tchau Música Música Legenda Adriana Zanotto